Gabriel Ostapiv, 24 anos, o irmão mais velho, voltou com a medalha de bronze do Chile Open de Taekwondo na categoria até 74 quilos. Perdeu apenas para um brasileiro depois de ganhar de dois chilenos e um japonês e assim conquistou o bronze. A conquista garantiu apoio financeiro para a carreira do atleta. Foi um resultado bom, a gente sempre tenta o ouro, mas não deu. Só que com essa medalha eu já consegui garantir a bolsa internacional, que já me garante uma ajuda para continuar lutando. O irmão mais novo, Lucas Ostapiv, 20 anos, regressou do Chile com a medalha de ouro categoria até 80 quilos. Venceu as quatro lutas contra um chileno, um argentino e dois brasileiros. O ouro significa subir no ranking mundial. Era o resultado que eu estava buscando, até para somar pontos no ranking ali, então eu estou subindo para 97 do ranking mundial. Eu estava querendo muito terminar o ano entre os top 100 do mundo, assim, para ir somando pontos e chegar bem no próximo ciclo olímpico. Lucas também conquistou a bolsa atleta internacional. Assim como Gabriel, tem que provar com vitórias o direito de permanecer com o apoio financeiro, decisivo para a carreira de uma atleta. Essa bolsa, ela representa aí a maneira que você tem de viver como atleta no Brasil hoje, né? Assim, participar de campeonatos e pagar a própria alimentação e custeio do processo todo, né? Daqui para frente, eles pensam nas próximas competições para chegar às Olimpíadas de 2024. A próxima é o Grand Slam, que vai garantir a seleção brasileira de 2020. Eu vou participar dos Estados Unidos Open em janeiro, que é um campeonato que vale 20 pontos no ranking internacional, aí é bem importante, é um campeonato bem forte, assim.